E a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, anunciou o maior exercício militar em mais de três décadas. 90 mil soldados serão convocados para a ação que vai simular um ataque russo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, anunciou a preparação para o maior exercício militar da aliança em décadas. A ação vai começar na próxima semana e vai contar com a participação de 90 mil soldados. A maior mobilização do bloco desde a Guerra Fria, em 1988. Os exercícios conjuntos vão simular um cenário de ataque russo. A aliança vai demonstrar a sua capacidade de reforçar a região da Europa e do Atlântico através do movimento transatlântico de forças da América do Norte. Este reforço ocorrerá durante um cenário simulado de conflito emergente contra um adversário próximo do mesmo nível. A OTAN é um bloco militar formado por 31 países. Ela prevê que caso qualquer um dos membros seja invadido, todos os outros participem da resposta contra o agressor. Neste exercício, a aliança vai treinar um deslocamento para a Polônia. Depois, os militares serão encaminhados para locais próximos da Rússia, como Noruega, Letônia e Lituânia. Além dos países que fazem parte do bloco, a Suécia, que tem interesse em integrar o grupo, também vai participar da ação. E quem vai nos dar uma visão aprofundada dessa escalada de tensão na Europa é o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan. Trevisan, uma ótima noite. Mais uma vez, obrigado. E sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Record News. Trevisan, nunca um exercício militar da OTAN tão grande desde 1988. Qual que é o sinal que a OTAN quer passar? É justamente usar essa informação, ou essa informação, obviamente, que foi repassada da Alemanha para os demais membros da OTAN, e falar, olha, Rússia, se você vier, a gente tem isso. É isso ou é uma possibilidade, de fato, de estarmos, nos prepararmos, digo, OTAN, para um conflito? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos escutam. O mundo já tem problemas o suficiente. Nós já temos duas guerras aí, que são as mais importantes. Nós temos, na verdade, mais de 30 guerras ao longo do mundo. Portanto, não é um fator fácil de nós pensarmos nessa possibilidade, nessa probabilidade. Primeiro fato que nós temos na OTAN, o que é que... Esse exercício da OTAN, com 90 mil homens, ele é um exercício que tem um... Vamos dizer desta forma, ele tem um emissário, ele tem uma fonte, ele tem alguém com quem se pretende dar algum recado. O emissário, esse recado, é tanto para o que vocês comentaram bastante, de Vladimir Putin, mas é também para Donald Trump. Na verdade, o destaque dado a esse exercício aconteceu a partir do momento que está se consolidando cada vez mais a candidatura de Trump. É preciso ter clareza daquilo que o Trump vem anunciando desde 2017, para não irmos mais longe. Em 2020, ele deixou isso muito claro. Ele pretende tirar os Estados Unidos da OTAN. Nós podemos nos esquecer disso. Ele disse isso com todas as letras para Ursula von der Leyen, a então presidente da Comissão Europeia. Ele repetiu isso publicamente em abril de 2022. O que a OTAN está de algum... O que os países europeus estão, de alguma forma, sinalizando, é que eles vão precisar se defender por si mesmos. Porque Trump, se ele ganhar a eleição, e os europeus estão bastante assustados nessa direção, ele pretende sair da OTAN. O motivo é que ele vê a OTAN como um gasto excessivo para os Estados Unidos. Ele vê que os europeus não pagam pela sua própria segurança. Trump tem uma conta de que, por exemplo, só a Alemanha deve 400 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Ele olha para isso como com as tropas acantonadas lá, desde sempre. Então, nós temos que olhar esse exercício a partir desse dado de realidade. Trump tem uma perspectiva e ele não esconde. Ele já repetiu isso, inclusive agora no discurso em Iowa, ele já repetiu isso novamente. Que ele pretende tirar os Estados Unidos da OTAN. Esse quadro deixa a OTAN muito desamparada. Deixa a OTAN muito desprevenida. O contexto dessa preparação tem esse primeiro relato. O segundo ponto que esse exercício sinaliza é que a guerra da Ucrânia está num processo de negociação. O lado mais ocidental tem evitado gastar mais dinheiro com a Ucrânia. Esse dado chegou, tem um sentido de uma negociação. Forçar Zelensky a conversar com os russos. A OTAN quer deixar claro que uma coisa é a Ucrânia, outra coisa é a própria realidade europeia. São dois mundos. Os dois estão sendo sinalizados com esse recado, com esse exercício, nesse processo. Agora, Trevisan, esses documentos secretos revelados aí pela Alemanha, que preveem um acerramento no conflito, fazem algum sentido? De fato, como foi dito, já era esperado um movimento diferente ali de Moscou, agora no início do ano, quando a guerra completa dois anos? Renata, se a gente olhar com alguma calma, há um forte movimento, principalmente na... Perdemos o contato com... A Europa tem uma eleição em julho, desculpe, em julho, para o parlamento. É uma eleição importante, vai escolher o parlamento europeu, vai trocar toda a comunidade, toda a comunidade de poder da Europa vai ser trocada. Esse fato acirra os ânimos, acentua as diferenças, procura-se um inimigo. Esse plano é o inimigo ideal. Antes de nós acreditarmos piamente nesse plano, vamos lembrar os limites do poder russo na própria Ucrânia. Vocês lembram a confusão que foi os movimentos do exército russo tentando avançar na Ucrânia? Batiam cabeça. Eles não têm estrutura de desenvolvimento para tanto. Como imaginariam atacar a Europa nesse contexto? Tomar aquelas regiões, se isso fosse possível, demandaria três vezes muito mais tropa do que isso. Sem a gente fazer uma pergunta essencial. O que é que os russos ganhariam com isso? Mais instabilidade? Aonde iria o preço do petróleo? Para quem eles... Para como seria um processo de acomodação? Se nós contarmos um detalhe fundamental para pensar tudo isso. Hoje, a Rússia depende essencialmente do apoio chinês. É para a China que ela vende petróleo. Será que a China está interessada em uma guerra mundial? Ou está interessada em vender carro elétrico para o mundo inteiro? Então, quando a gente olha junto essas duas situações, a situação das eleições e a procura de um inimigo, tudo aquilo que nós já conhecemos. Quando a gente junta a realidade da fragilidade do exército russo, é frágil, Renata. Durante o avanço na Ucrânia, eles bateram cabeça. Eles solidificaram aqueles 20% que eles têm da Ucrânia com mais de 500 mil homens. Eles não têm um desenvolvimento tecnológico para efetivamente avançar. Eles dependem dos drones iranianos. Olha isso, vamos lembrar isso. Então, quando nós olhamos esse conjunto de dados, a gente tem que perguntar para que um plano desse está sendo divulgado. Quando a gente olha para ele, talvez a gente encontre mais razões políticas do que militares. Professor, o senhor citou política. Eu queria olhar para um ponto que lá atrás já foi questionado. A falta de líderes no mundo e principalmente na Europa, como a gente está falando do setor. E a gente vê o Macron tentar ser essa liderança. Olaf Schultz, ao que parece, tem uma das piores indicações ali dentro da Alemanha. Falta de fato? E isso é um dos motivos para a Europa estar tão assustada, digamos assim, com essa possibilidade de um ataque russo. Mesmo você pontuando os problemas logísticos de uma possível guerra, não há líderes hoje na Europa? Gustavo, você tocou naquilo que, na minha opinião, é a questão essencial. A última liderança europeia que nós tivemos chamava-se Angela Merkel. Isso é indiscutível. Todos os analistas europeus e americanos seguem a mesma conclusão. Se Angela Merkel estivesse no poder, a questão ucraniana teria tido um outro desenvolvimento. Faltou liderança. Eu vou lembrar uma imagem que talvez seja difícil das pessoas lembrarem. Vocês lembram da imagem da Angela Merkel com os dois punhos em cima da mesa, acuando o senhor Donald Trump? Isso em 2020? Vocês lembram disso? Esta é uma liderança efetiva em que ela cobrava Trump do que ele estava falando sobre a Europa? Você tem toda a razão. Essa sensação de medo, essa sensação de imaginar uma guerra destrutiva, ela é produto de quem está sem planos. Você tem toda a razão. A locomotiva europeia, que é a Alemanha, está enfrentando uma recessão atrás da outra. A locomotiva europeia, a Europa produtiva não tem mais o gás russo barato para tocar suas indústrias. Esta realidade é uma realidade que muita gente hoje usa, inclusive, uma expressão que é antiga, mas ela voltou. A esclerose europeia, a euroesclerose. A Europa está envelhecida e sem projeto. Esse fato é indiscutível. Não é só o drama demográfico que hoje atende. Ou, esta semana, se noticiou que a França teve o menor número de bebês desde 1949. Os casais se sentem inseguros para ter mais filhos, entre outros motivos. Esse quadro é um sinalizador, na vida cotidiana, da ausência de liderança. Você tem toda a razão, Gustavo, de lembrar isso. O que a Europa precisa é construir líderes. É verdade também que a Europa sempre passou por momentos de tragédia e emanam líderes. Pensamos em Winston Churchill, por exemplo. A Europa estava sem uma liderança, nasceu Winston Churchill, maio de 1940. É nesse contexto, num contexto de esvaziamento de líderes, de deserto de líderes, que há uma, vamos dizer desta forma, uma ausência de projetos que aparece até mesmo no fortalecimento, na expansão de ideias radicalizadas. Hoje, a Espanha e Portugal têm medo de um governo de extrema direita neles. Isso não é gratuito. A Holanda acabou de ter um governo de extrema direita, com populações assustadas, porque não tem emprego. Esta fórmula a Europa já conheceu. De algum modo, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha que pensar exatamente no que você disse. Está chegando a hora de aparecer uma nova liderança. Vou dar um exemplo concreto. Emmanuel Macron escolheu um jovem de 36 anos para ser Michel Atali, que é para ser o primeiro-ministro. Exatamente porque imaginava passar uma ideia de juventude, de mudança, com propostas novas, com ideias novas. Não é só na França. Há uma necessidade disso aparecer em outros lugares, porque nós aparecemos isso ou propostas muito piores começam a emergir da onde a história já conhece, já tem o que nos dizer sobre elas. Trevisan, muito obrigada pela sua brilhante participação mais uma vez aqui no Jornal da Record News. É sempre um prazer. A gente te espera para uma próxima. Até mais. Eu é que agradeço a oportunidade das perguntas de vocês. Renato e Gustavo, a gente consegue conversar. Isso é o que mais estamos precisando nesse mundo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez amável de vocês. Boa noite a todos. Uma ótima noite, professor.